Salve, salve o Brasil, aos damoridas em Roraima, aos jaraquis do Amazonas, aos candangos do Distrito Federal, aonde o Agência Norte atua com uma pegada mais diferenciada, mas aqui o recado é aos brazucas, um recado rápido, um recado conciso de que dia 30 agora é a luta, é a luta sim, do bem contra o mal, é o plano de governo de Jair Bolsonaro, plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que não quis revelar pontos, todos os pontos de seu governo, é obscuro, e ele o faz, porque justamente apontam os negros com uma questão sim, que hoje ele nega, mas ele é a favor do aborto. O Google está aí e é só dar um Google, é só dar um Google e as declarações, todas as declarações do Nain, o Nain mesmo se entrega, ele é a favor sim do aborto, ele é a favor de fechar igrejas, podar, nos silenciar, nos calar, como já está ocorrendo, porque uma mídia, uma mídia pérsida, a grande mídia, o consórcio dos grandes jornais e emissoras, já atua com o Nain, o judiciário está com o Nain, as escolas, as universidades estão com o Nain, mas dia 30, 22 é a saída para o primeiro passo, acreditem, é o primeiro passo no dia 30 para fazer como o povo de Roraima, que acabou com o PT por lá, vamos continuar enterrando o PT no resto do Brasil, eu acredito, acima de tudo em Deus, que está acima de todos, eu acredito em você, que você vai votar, porque você quer o bem da sua família, assim como eu quero o bem para os meus filhos, para os nossos filhos e netos. Pelo Brasil, 22, dia 30, e é o primeiro passo para começar a, por fim, aos abusos dos tocados. Com o novo Congresso, o novo Senado, eles sentirão o peso, o peso da verdade, o peso do povo brasileiro, o peso da justiça real. Acredite, meu amigo, minha amiga, não vá acreditar que o algoritmo vai de novo funcionar, não vai, não vai. Eu creio, eu creio em cada cidadão de bem. Gostando, leve nosso vídeo cada vez mais longe, o agência norte, o agência norte.com.br.